CAPÍTULO XV DA DESISTÊNCIA E DISTINÇÃO DO PROCESSO ÉTICO DISCIPLINAR Artigo 112. O denunciante poderá, mediante manifestação escrita, desistir de prosseguir com o processo ético-disciplinar. § 1º. Havendo pluralidade de denunciantes, a desistência atinge somente quem a tenha formulado. § 2º. A desistência do denunciante, não sendo o caso de questão conciliável, não prejudica o prosseguimento do processo ético-disciplinar, se o CAU, ou for o CAU, BR considerar que o interesse público assim o exige. Artigo 113. A extinção do processo ético-disciplinar ocorrerá. § 1º. Quando exaurida é sua finalidade. § 2º. Quando faltar qualquer dos requisitos para acatamento da denúncia. § 3º. Quando for declarada a prescrição. § 4º. Quando o objeto da decisão se tornar impossível, inútil ou prejudicado por fato superveniente. § 4º. Quando for declarada a prescrição. § 4º. Quando for declarada a prescrição. § 5º. Quando for tenha pensamento de докумência, não deve ser renovado.